Olá a todos, este é o canal Demócris Rocha e neste vídeo você verá a solução para um problema de aritmética. Se você apoia essa iniciativa, deixe o seu like. E se você quiser saber sempre que um novo vídeo for publicado aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações. Vamos lá, o problema é o seguinte, entre questões de aritmética e de geometria, um livro de matemática contém 224 exercícios. Nesse livro, a cada quatro questões de aritmética correspondem três de geometria. Quantas são as questões de geometria nesse livro? Vamos lá, a ideia que eu tenho aqui no livro é que o total de problemas é 224, tem 224 exercícios, e desses 224 exercícios, eles estão distribuídos a cada quatro de aritmética, tem três de geometria. Então a gente pode pensar assim, isso significa que eu posso colocar a cada quatro questões de aritmética, agrupar cada quatro questões de aritmética ao lado de três questões de geometria. Então eu posso formar esses blocos aqui, quatro questões de aritmética, três questões de geometria. Eu posso formar vários desses blocos. A pergunta é, quantos são desses blocos? Porque se a gente descobrir quantos são desses blocos, a gente vai conseguir descobrir quantas são as questões de aritmética e resolver o problema também de quantas são as questões de geometria. Eu não sei quantos são esses blocos, vamos supor que tem uns N desses blocos. O que eu sei é que cada um desses blocos tem sete questões. Tem sete questões ao todo, quatro sendo de aritmética e três sendo de geometria. Como o total de exercícios do livro é 224, eu posso dizer que esse N multiplicado por sete é igual a 224. O número de blocos que eu posso formar com quatro questões de aritmética e três de geometria é tal que N vezes sete é 224. Então, o valor de N vai ser 224 dividido por sete e 224 dividido por sete é igual a 32. Isso quer dizer o seguinte, nesse livro, as questões de geometria aparecem em cada bloco, três delas. Como são 32 desses blocos, eu vou ter três vezes 32 questões de geometria e três vezes 32 é igual a 96. Se eu quisesse saber quantas são as questões de aritmética nesse livro, a gente pode fazer de duas formas. Eu posso ver que o total é 224 e tirar as questões de geometria. 224 menos 96 é igual a 128. Uma outra possibilidade é ver que desses 32 blocos, cada um deles tem quatro questões de aritmética. Então, eu posso fazer quatro vezes 32 e quatro vezes 32 dá o mesmo 128 que a gente tinha antes. Então, essa é uma maneira de pensar. A gente pode agrupar a cada quatro questões de aritmética e três de geometria, formando blocos de sete problemas. No final das contas, tem 224. A gente vai ver quantos desses blocos tem fazendo 224 dividido por sete. 32 desses blocos, isso quer dizer 32 vezes 3 dá 96 questões de geometria. 32 vezes 4, 128 questões de aritmética. Essa é uma primeira maneira. Vamos analisar uma outra forma de fazer, equacionando o problema que pode ser mais prático em situações onde a gente tem números quebrados ou quantidades muito grandes. Eu não sei quantas questões são de geometria e aritmética. A gente vai estabelecer incógnitas para cada um desses valores. Como? Eu vou colocar que as questões de aritmética são x e as questões de geometria nesse livro são y. A primeira informação do problema é que o total de exercícios é 224. Então, x mais y é igual a 224. Além disso, a cada quatro questões de aritmética correspondem três de geometria. Isso quer dizer que as quantidades de questões de aritmética e de geometria são diretamente proporcionais a 4 e a 3. Eu posso dizer que a quantidade de questões de aritmética está para 4, assim como a quantidade de questões de geometria está para 3. Usando essa informação, a gente pode colocar que x está para 4, a fração x sobre 4, assim como y está para 3. Sabendo que x mais y é igual a 224, a gente pode usar uma propriedade das proporções que tem a ver com a soma dos elementos envolvidos. Se x está para 4, assim como y está para 3, a soma dos numeradores está para a soma dos denominadores, assim como y está para 3, por exemplo. Então, eu posso colocar que x mais y está para 4 mais 3. Como resultado, a gente pode escolher qualquer uma das duas frações, tanto x sobre 4 quanto y sobre 3. Como o nosso objetivo é saber quantas são as questões de geometria, a gente pode ir direto colocando para descobrir o y. Eu vou colocar aqui y sobre 3. x mais y é 224. Então, eu vou ter 224. 4 mais 3, 7. 224 está para 7, assim como y está para 3. Agora, a gente pode ver qual é o valor de y fazendo o seguinte. 224 dividido por 7 é 32. Então, 32 é a mesma coisa que y dividido por 3. E se y dividido por 3 é 32, é porque y é 3 vezes 32. E 3 vezes 32 é 96. Se y é a quantidade de questões de geometria que é a pergunta do problema, então essa é a solução. 96 questões. Naturalmente, é a mesma resposta. A gente fez de uma maneira alternativa, mas a resposta tem que ser a mesma. Tranquilo? Vamos lá. Uma terceira possibilidade para isso, também colocando incógnitas x para a quantidade de questões de aritmética e y para a quantidade de questões de geometria, consiste em a gente repetir a informação de que x mais y é 224. Só que agora, dizer que a cada quatro questões de aritmética correspondem três de geometria, pode ser pensado que a razão entre questões de aritmética e de geometria é 4 para 3. x está para y, assim como 4 está para 3. E se x está para y, assim como 4 está para 3, se eu multiplicar essa expressão por y, eu concluo que x é 4 terços de y. Como é que a gente pode usar essa informação para descobrir os valores de x e y? A gente volta para essa equação e no lugar do x, a gente vai colocar 4 terços de y. eu vou ficar aqui com 4 terços de y mais y é igual a 224. Agora, a gente pode somar 4 terços de y mais y e isso vai ser igual a 224. 4 terços de y. Para a gente somar essas frações, é interessante que elas tenham o mesmo denominador. O y aqui está multiplicado por 1 e 1 a gente pode escrever com uma fração com o denominador 3. 1 é a mesma coisa que 3 sobre 3. y é igual a 224. E aí eu vou ficar com 4 terços mais 3 terços, 7 terços. Então, 7 terços de y é igual a 224. Se 7 terços de y é igual a 224, o y vai ser 224 vezes 3 dividido por 7. 224 dividido por 7 é 32 e 32 vezes 3 dá 96, que naturalmente é a mesma resposta que a gente obteve nas alternativas de solução anteriores. Recapitulando, o que a gente fez? O problema diz 224 exercícios distribuídos de tal forma que a cada 4 questões de aritmética a gente tem 3 de geometria. Primeira solução. Eu coloquei um bloco aqui correspondendo 4 questões de aritmética, 3 de geometria, formando o bloco com 7 questões. Eu não sei quantos desses blocos são, mas ao total tem 224 exercícios. Então, se a gente fizer n sendo a quantidade desses blocos, n vezes 7 exercícios tem que ser 224. 224 dividido por 7 é 32. Então, a gente tem 32 desses blocos. Como em cada bloco a gente tem 3 questões de geometria, as questões de geometria vão ser 3 vezes 32, que é igual a 96. Alternativamente, se a gente colocar a quantidade de questões de cada disciplina aritmética como sendo x e geometria como sendo y, o total de exercícios é 224. Então, x mais y é 224. Dizer que 4 questões de aritmética correspondem a 3 de geometria é dizer que x está para 4, assim como y está para 3. Usando propriedades de proporção, eu posso transformar x está para 4, igual a y está para 3, em x mais y está para 4, mais 3, assim como y está para 3. x mais y sendo 224, a gente obtém 224 sobre 7, é igual a y sobre 3. 224 dividido por 7 é 32. E se y sobre 3 é igual a 32, é porque y é 3 vezes 32. E aqui a gente tem mais uma vez a quantidade de questões de geometria. E uma última possibilidade que a gente discutiu aqui foi, continuando a colocar x para o número de questões de aritmética e y para o número de questões de geometria, a gente continua com a informação de que x mais y é igual a 224, mas a cada 4 questões de aritmética correspondem 3 de geometria, pode ser pensado que a razão entre as quantidades de questões de aritmética e de geometria é 4 terços. Ou seja, multiplicando aqui por y, a gente tem que x é 4 terços de y, substituindo essa expressão aqui na igualdade x mais y é igual a 224, a gente tem uma equação na incógnita y. Resolvendo essa equação, a gente conclui que o y é igual a 96 da mesma forma. Então, essa é a solução para o problema. A quantidade de questões de geometria nesse livro é 96 e a gente viu três maneiras diferentes de fazer isso. Se você entendeu, se você gostou dessa solução, coloque aí nos comentários uma carinha sorrindo. E se você quiser exercitar, resolva e coloque nos comentários a solução para o seguinte problema. As medidas dos ângulos de certo triângulo são, em graus, números diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Qual é a medida do menor desses ângulos? É 30 graus? É 36 graus ou é 40 graus? Coloque aí a alternativa correta nos comentários. Tranquilo? Obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho